Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os supremáveis, quem que o Lula vai indicar para a vaga lá no STF. A gente já falou sobre isso, o Lula está atrasando o máximo possível a escolha do indicado dele para o STF, a ministra Rosa Weber já se aposentou, não foi nenhuma surpresa, ela se aposentou na época que era para se aposentar mesmo, então o Lula sabia que tinha que escolher alguém, no entanto ele está enrolando. Ele está enrolando, a gente já explicou por quê, porque isso ajuda ele politicamente. Agora ele está querendo chegar em uma decisão, e o problema que ele tem, justamente, a gente vai explicar aqui quais são os critérios dele. Ele está com medo do Alexandre de Moraes, e ele tem motivo para isso. Essa notícia foi sugerida por Helena, Criatividade Zero e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só, tem uma coluna aqui da Larissa Borges dizendo que o PT está escolhendo o candidato com alguns critérios, e o critério principal seria um freio no Alexandre de Moraes. A preocupação do Lula é o seguinte, ele está vendo esse rigor todo do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, e ele teme que esse rigor se volte contra o PT mais adiante. E eu acho que ele tem uma boa razão para esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes não é um lulista. O Alexandre de Moraes é um PSDBista. Ele quer o PSDB, ele quer o PSDB de São Paulo, ele quer Michel Temer, ele quer... Aliás, isso é outra coisa, né? Imagina se Bolsonaro coloca o Michel Temer como vice dele na chapa na eleição. Eu falei isso, é um cálculo que seria ótimo para conseguir passar aí no TSE, para não ter muito menos dor de cabeça no governo, né? E para o pessoal que falava assim, ah, mas o Michel Temer, aí vai ter golpe contra Bolsonaro. Meu amigo, o Michel Temer assumiu com a Dilma porque a população foi para a rua. Se não tiver população na rua, não tem impeachment, não. Não existe isso, não. O Temer pode muito bem querer, pode muito bem ter vontade de fazer alguma coisa, mas não vai conseguir fazer nada. E mesmo que consiga. Era melhor ter sido reeleito e governar por um período, já teria indicado gente para o Supremo e tudo mais, do que nem ser eleito, que foi o que acabou acontecendo, né? Enfim, eu sempre achei que Bolsonaro tinha tudo para compor com o Michel Temer. Seria excelente, botaria ele mais para o centro, agradaria o Alexandre de Moraes, enfim. Repara como é que o pessoal lá do PT está falando isso, né? O temor é que haja um efeito Orloff, do eu sou você amanhã, né? Depois de bater muito em Bolsonaro, o caminho natural para o Alexandre de Moraes, se ele quer reviver o PSDB, é bater no Lula, né? Então, aliados do presidente dão por certo que, mais cedo ou mais tarde, o STF, sob a batuta de Alexandre, poderá se virar contra o próprio governo. Por isso, eles querem alguém que faça contraponto ao Alexandre de Moraes, né? Que, nesse sentido, eles querem alguém mais como o Cristiano Zanin, e que tudo indica que vai ser o Bruno Dantas ou o Jorge Messias, né? O Bessias. Eu já falei para vocês, vai ser o Bessias. O Lula já se decidiu pelo Bessias, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, que tem perfil mais moderado, O hoje favorito à vaga, o Flávio Dino, seria o contrário. Seria uma pessoa que, na verdade, teria o mesmo perfil do Alexandre de Moraes, né? É lógico, esse perfil expansivo pode acabar aumentando, acirrando os problemas por ali, né? Repara que, justamente ao lado do Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes é dos mais influentes na corte e tem conduzido com mão de ferro os julgamentos contra os bolsonaristas, né? Lembrando para vocês, Gilmar Mendes também foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, o que a gente tem hoje, os dois mais radicais ali, é justamente o pessoal do PSDB. E por que são tão radicais? Justamente porque o PSDB é quem está numa enrascada danada na política brasileira. Depois que o Bolsonaro se tornou a direita do Brasil, o PSDB ficou sem razão de ser. Está diminuindo a eleição a cada eleição. Esse gesto todo do STF descondenar o Lula e coisa e tal foi muito em função disso, porque eles viram, né? O PSDB sempre achou que o governo Bolsonaro ia dar errado. Ah, Bolsonaro vai ganhar a eleição? Mas vai dar merda. O Bolsonaro vai acabar renunciando ou vai acabar dando errado o governo dele? E coisa e tal. E aí a gente não tem que se preocupar com isso. Aí ele acabando mostra que a direita viável no Brasil é o PSDB. Pronto. Quando teve a pandemia e Bolsonaro continuou forte mesmo na pandemia, aí acendeu o sinal de alerta. Ih, caramba, esse cara não vai cair. Esse cara está inaugurando uma nova direita. Agora o PSDB se ferrou. E daí que veio toda a movimentação, né? Os ministros do PSDB, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, se uniram para descondenar o Lula, porque era a única pessoa que tinha condições de tirar Bolsonaro na corrida eleitoral. Todos os outros candidatos, as pesquisas mostravam que Bolsonaro ganhava mole no final das contas, né? Só que se esse é o plano, em algum momento eles vão ter que bater no Lula também, né? E já fizeram a coisa tão planejada que, segundo dizem lá em Brasília, quem indicou o Geraldo Alckmin como vice do Lula foi o Alexandre de Moraes. E se ele fez isso, é sinal de que ele tem planos nessa história. Faz todo o sentido do mundo a gente imaginar que em algum momento do mandato do Lula, a gente não sabe em que momento, o Alexandre de Moraes vai se voltar contra o Lula, o Lula vai perder o cargo dele para o Geraldo Alckmin assumir. E é por isso que ele está querendo gente exatamente com essa linha. Ultra fervoroso seguidor do Lula, né? Enfim, aqui ó, uma piada que tem acontecido nos bastidores lá de Brasília, o pessoal falando aqui ó, que quando o Alexandre de Moraes se reuniu com parlamentares da esquerda, lá no Senado, né? Ele ouviu de dois senadores elogios rasgados à sua atuação contra o presidente. Isso! Foi muito bem, parabéns, ministro Alexandre, coisa e tal. E ele retrucou de pronto. Pena que o senhor não pensava assim quando votou contra mim na sabatina do Senado. Hum... Você viu que ele guardou rancor, né? Guardou o nome dos senadores. Aí o pessoal deu uma risadinha, meio sem jeito e coisa e tal, mas eram outros tempos, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, né? O Alexandre de Moraes, ele ainda não se voltou contra o Lula porque ele ainda quer destruir Bolsonaro. Ele não vai conseguir destruir Bolsonaro, a gente sabe disso, né? Ele está tentando fazer de tudo ali, achar o crime de golpe contra Bolsonaro para conseguir enterrar ele. Não vai conseguir isso, mas é possível que em determinado momento ele perceba que não vai conseguir destruir Bolsonaro. E existe um outro caminho para o PSDB também voltar a ser um partido viável. É se tornar o novo partido de esquerda no Brasil, né? A esquerda pode parecer muito poderosa aqui no Brasil, mas a verdade é que tirando o Lula, não tem nenhum nome que tenha a mínima significância nacional. Então, se o PSDB conseguir destruir, se o Alexandre de Moraes se voltar contra o Lula, contra o PT, ele consegue botar o Geraldo Alckmin no PSDB, agrupar o pessoal, refazer o PSDB como um partido de centro-esquerda e aí ser polarização com o Bolsonaro, né? Moveu a janela de Overton no Brasil. Isso aqui é o que o pessoal do PT tem medo, né? E deve ter medo mesmo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o grande objetivo do Alexandre de Moraes é esse, é reviver, ele está fazendo ali uma massagem cardíaca para ver se revive o defunto do PSDB, né? Enfim, ele fala aqui que na Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o nome do Alexandre de Moraes depois de 12 horas de sabatina. Foram 19 votos a favor e 7 contra. E no plenário foram 55 favoráveis e 13 contrários e 13 abstenções. Ou seja, a maior parte dessa rejeição dele era do PT, né? Porque, lembra, ele foi indicado pelo Temer, né? Enfim, e aqui o pessoal explica por que o Lula quer o Bessias. O Lula deu uma indireta dizendo que quer alguém que não tenha medo da imprensa. Por que isso? Porque o AGU, né, que é o Bessias, entrou com um processo sem perna e cabeça contra o Alexandre de Garcia. Você lembra aquele caso das comportas nas represas do Rio Grande do Sul e coisa e tal? E que o Alexandre de Garcia não afirmou em momento nenhum que aquilo aconteceu. Ele simplesmente levantou a possibilidade e questionou por que ninguém estava investigando isso. E o pessoal do PT falou que não que as represas não têm comportas. Tem, tem comportas sim. Tá lá, tem foto da represa com comporta. Foi isso que aconteceu? O pessoal liberou as comportas? Não sei. Eu até falei na época que não faria diferença, porque se teve muita chuva, você tem que liberar as comportas, na verdade. Não tem como segurar essa água toda, né? Mas, no final das contas, é um processo contra o Garcia. Mas o fato do Lula ter falado isso daqui indicou que ele tá pensando no Bessias mesmo. E eu não duvido, não. O Bessias tem muito mais o perfil do Lula. O Lula quer gente subserviente. Que ele quer empregado dele no STF. Ele não quer ninguém que pense independente, não. E aí já tá falando pro Dino que, ah, ele será lembrado num eventual segundo mandato de Lula entre 2028 e 2030, três ministros se aposentam. Eu duvido que o Lula ganhe em 2026, mas é o que vão cantar pro Flávio Dino que ele vem na próxima leva, né? Não vai acontecer isso. O Lula, se puder, vai botar subordinado dele no STF todas as decisões que fizer. Enfim, é isso daí. Eu acho que o Lula tem motivo pra ter medo, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.